Pequenos produtores rurais na zona da mata sentiram uma queda nas vendas dos produtos na Seasa de Juiz de Fora. Mas um reflexo, isso é mais um reflexo, da crise causada pelo coronavírus. A redução na demanda foi de 30%, além da perda de frutas, verduras e legumes. Ronaldo é produtor de hortifruti em Barbacena. Antes da pandemia, ele comercializava 300 caixas de frutas e legumes na Seasa de Juiz de Fora. Com as restrições ao comércio, as vendas diminuíram 50%. Venda nossa que não está acontecendo. Aí o povo tem que considerar que o produtor precisa disso aqui, eles precisam de comer. Sem nós, não tem movimento. Se acontecer isso aí vai parar e vai ficar pior. Nem ser essa coronavírus vai ser a fome. Elcio é presidente da Associação de Produtores de Juiz de Fora na zona da mata. Ele conta que o isolamento social já se reflete no bolso de muitos produtores. E com esse negócio do corona aí, o pessoal está comprando mais o básico, que são cereais, mercadoria que pode deixar guardado. 240 produtores rurais da zona da mata e do campo das vertentes comercializam produtos aqui na Seasa de Juiz de Fora. Nesse período de quarentena e de restrições ao comércio, o movimento já caiu cerca de 30%. Gilmar é prefeito de Piau, cidade de 3 mil habitantes na zona da mata, que tem a economia baseada no agronegócio. O cultivo de banana é responsável por 80% da arrecadação do município. A quarentena preocupa e algumas medidas de segurança estão sendo tomadas para garantir a saúde dos produtores. Continuar trabalhando sem aglomeração, né? É isso que todo mundo pede, que não esteja aglomeração e todo mundo se precavendo. Quanto às recomendações de segurança, a Seasa repassou orientações a todos que frequentam o local. Colocou faixas aí, né? Advertindo o pessoal que vem aqui pegar doações, né? As pessoas idosas. Conforme vem a demanda, a gente vai acrescentando algumas medidas de segurança.